Por que eu devo te contratar? Olá, meu nome é Romulo Gutierrez e eu sou especialista em recrutamento e seleção e na recolocação de profissionais no mercado de trabalho. Essa é uma das perguntas mais recorrentes, mais comuns nos processos seletivos. Normalmente, eu me incluo também como entrevistador já de 20 anos de experiência, a gente pergunta no final da entrevista por que eu devo te contratar? E qual é a resposta que você tem dado neste momento importante de uma entrevista de emprego? Então eu vou te passar neste curto vídeo alguns passos interessantes para você conseguir trabalhar bem essa resposta do por que eu devo te contratar. A primeira coisa que você tem que entender no momento de responder é este é o momento de você se vender, é o momento de você falar no que você é bom, é o momento de você mostrar o que? As suas competências, as suas potencialidades e o legal é trabalhar potencialidades reais. Por exemplo, você é uma pessoa muito responsável, é o momento de você falar nesta pergunta que for feita por que eu devo te contratar. Ou você é uma pessoa muito criativa, então é o momento de você dizer que você é criativo. Ou então, você é uma pessoa muito amigável com os clientes, com as pessoas, este é o momento de responder essa sua qualidade. Então a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, se venda no momento desta resposta. Não importa se você está concorrendo para uma vaga executiva, para uma vaga de motorista, para uma vaga de ajudante geral, para uma vaga de assistente, para uma vaga de gerência. Venda as suas competências no momento que te perguntarem por que eu devo te contratar. O segundo passo importante neste vídeo curtinho é, você deve, o ideal é conhecer um pouquinho da empresa antes, para você alinhar a tua resposta. Antes de qualquer entrevista, entre no website da empresa, veja um pouquinho quando ela foi criada, quando ela surgiu, como ela surgiu, quem criou, quem são os clientes dela. Por que que isso é importante? Na hora de você responder, por que eu devo te contratar, vamos supor que lá no site da empresa, você percebe que eles gostam muito de falar do quê? De inovação, criatividade. Então a tua resposta tem que ir por aí. É legal você trazer a tua resposta um pouco para aquilo que você observou no retrato da empresa. Você compreende? Uma analogia, apenas uma analogia, né? O rapaz está afim da garota, gosta da menina, o que ele começa a perceber? Ele começa a perceber as coisas que ela gosta para oferecer. De repente ele sempre a vê com um bombom na mão, um chocolate. Como é que ele vai tentar galanteá-la na moda antiga, lá na minha época? Ele levaria um bombom, ele não levaria um arroz doce. É isso que você tem que fazer no momento de responder, por que eu devo te contratar. Você tem que procurar entender esse momento que é de se vender e falar das suas potencialidades, mas entender o que a empresa gosta. Isso é muito importante. Terceiro passo essencial, traga as suas realizações reais, profissionais e pessoais. O que você já realizou? Então eu poderia responder assim, Olha, você deve me contratar, porque eu sou uma pessoa extremamente criativa, eu tenho facilidade para criar coisas novas, inclusive no meu último emprego, o sistema operacional que a empresa está trabalhando hoje na produção foi uma criação minha junto com dois colegas. Ele não existia. Então se você quiser um profissional criativo e que renove, eu tenho experiência em fazer isso, porque eu fiz no meu último emprego. Então é legal você trazer realizações. Traga realizações. Busque informar realizações que você conseguiu desenvolver. Vai ser muito legal. Antes de eu continuar, mais dois passos essenciais para a gente fechar este vídeo, eu peço um pouquinho de paciência. Dá uma força para o meu canal, faça inscrição neste canal, clique ali no sininho para você receber as notificações e deixe o curtir. Se possível, compartilhe este conteúdo com mais pessoas, tá bom? Aqui no Sala de Emprego, eu, Romulo Gutierrez, trago dicas todas as segundas, quartas e sextas, tá bom? Seguindo. Foque nos seus objetivos profissionais também, que vão ajudar a empresa, tá bom? Então é importante neste momento, além de tudo que eu falei, poxa, qual o seu objetivo? Olha, o meu objetivo é crescer em termos de carreira. Então vamos lá, fala, olha, um outro motivo para me contratar, você pode falar dois ou três, de maneira rápida, igual eu estou dizendo, né? Ou mais rápida ainda, mas você pode dizer, olha, o meu objetivo é ter crescimento na carreira. E eu percebi que esta empresa pode me proporcionar isso. Ou, o meu objetivo é conseguir subsidiar minha faculdade, subsidiar meu curso de inglês, pagar a escola da minha filha, e eu quero muito trabalhar aqui, porque aqui vai me dar essa condição. Eu vou exercer minha criatividade e eu vou conseguir desenvolver aquilo que vocês precisam. Então é importante alinhar também o teu objetivo profissional. E por último, que eu acho que é o mais importante, e eu deixei o último ponto para ser o mais importante, é o quê? Muita gente, prestem bem atenção, muita gente quer o salário, mas não quer o emprego e a responsabilidade do emprego. Nesta pergunta, por que eu devo te contratar? Se mostre preparado para receber o salário, mas se mostre preparado para arregaçar as mangas e trabalhar. De repente você poderia me perguntar, mas Rômulo, eu nunca trabalhei. Não importa, mesmo que você seja o primeiro emprego, emprego, este é o momento de você falar, olha, eu tenho grande disponibilidade, grande vontade de aprender, eu não vou medir esforços para conseguir fazer aquilo que a empresa necessita, e eu vou fazer jus aquilo que a empresa for me remunerar. Esta é uma resposta que todo recrutador gosta de ouvir. Uma pessoa que realmente não quer somente o emprego, porque o emprego é bom, o emprego tem décimo terceiro, tem férias, tem... Mas as empresas precisam de gente o quê? Que resolva o BO, que resolva o problema. Se você mostrar em palavras, e como eu disse já no tópico 3, né? Mostrar fatos anteriores, ou seja, coisas na sua vida pessoal e profissional, que você é capaz de resolver BO, resolver problema, dá tudo certo, e você vai passar muito bem por esta pergunta sobre por que eu devo te contratar. Este vídeo é o vídeo da quarta. Sexta-feira tem vídeo novo para você. Se inscreva no canal, deixe o curtir e compartilhe este vídeo. Um abraço e excelentes entrevistas de emprego. Tchau, tchau.